É o MS abençoado LP Divulgações O Moral de Itajipa, Bahia Olha Jesus descendo Já posso sentir sua presença se movendo Esse é o bom perfume, cheiro suave tá tendo Com minha dos dois, tua presença tô querendo Vê-te perpetuoso, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado, estourou, estupido Já posso sentir o fogo de Deus ardendo tudo aqui Ele já está presente, aquele ar que eu já posso sentir Eu não vou parar Até que o senhor venha, eu gastarei da vida E nada mais importa Já consigo ouvir o som do capeteiro bater na porta Deixa ele entrar Na casa e seu eu que arranjo, eu deixo lá fora Eu só quero adorar Eu sou só noivo apaixonado a te esperando Espírito, espírito que desce como fogo Vem com o impente, corte Deus e faz algo novo Presença poderosa, sinto dentro do meu corpo Ó majestade santa, me prosto, cubro meu rosto Eu quero sua presença, não vou parar de buscar Até que o céu encontre a terra, eu vou adorado Jesus, eu sinto a ti, já estou a regozijar Vem com a repartida de fogo, eu já posso falar Olha Jesus descendo Já posso sentir sua presença se movendo Céu bom, perfume, cheiro suave tá tendo Com minha dos dois, tua presença tô querendo Vem-te pertuoso, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa barbe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado Tem mal, tu tava onde? Por favor, não se esconde Você errou, eu te chamei pelo nome Por você eu rasguei o véu Tava perdido sozinho Tinha de volta ao caminho do céu Céu, 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 céu E cada um tempo se afastar Eu trouxe de vista livrando do céu Céu, 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 céu Olha Jesus descendo Já posso sentir sua presença se movendo Céu bom, perfume, cheiro suave tá tendo Com minha dos dois, tua presença tô querendo Vem-te pertuoso, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa barbe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado Estouro, estupido Já posso sentir o fogo de Deus ardendo tudo aqui Ele já está presente, aquele é que eu já posso sentir Eu não vou parar Até que o Senhor venha eu gastarei minha vida E nada mais importa Já consigo ouvir o som do cabateiro bater na porta Deixa ele entrar Deixa ele entrar Na casa e esse ou qualquer anjo eu deixo lá fora Eu só quero adorar Eu sou só noivo apaixonado O Espírito, o Espírito, o Espírito que desce como fogo Vem com o meu peito é forte Deus e faz algo novo Presença poderosa sinto dentro do meu corpo Ó majestade santa, me prosto, cubro meu rosto Eu quero sua presença, não vou parar de buscar Até que o céu encontre a terra, eu vou adorar Jesus eu sinto a ti, já estou a regocejar Vem com a repartidade, porque eu já posso falar Olha Jesus descendo Já posso sentir sua presença se movendo Céu bom, perfume, cheiro suave tá tendo Com minha dos dois, tua presença tô querendo Vendo impertuoso, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vai bem só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Cita em você a presença do Nazareno Seja batizado Tu tava onde? Por favor, não se esconde Você errou, eu te chamei pelo nome Por você eu rasguei o véu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu E a cada tempo eu te afastava Eu te procedo, eu tô livrando do réu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu LP Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia Vai! Ha ha! Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela, o Zona Sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênçãos Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver esse medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também posso se orgulhar Pois quando você é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Manda pra mim vai! Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela rosa ou na sua Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênçãos Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também posso se orgulhar Pois quando você é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tendem a te conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Olha o som dessa guitarra menino Manda ver vai LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia É o MS E a Lopite Ele mesmo disse Não se turbe vosso coração Tô fazendo morada Levo vocês pra casa Pro lugar onde não haverá dor A paz que reina cê fez pra Ancô Sempre a veradia A luz do senhor Pela moradia Um beck em cria Dá uma mesa pra mim Um banquete a te esperar Acho que você já sabe Que é hora de voltar Hoje pra seus abertos Ele quer te encontrar E diz filho Vem dia E vira nova Eu vou te dar Eu nesse dia chegar Santo, santo Eu irei cantar Para sempre E irei adorar Conceito o dia que ele voltará Pra com sua noiva em vez se encontrar Enquanto esse dia não chega Na chuva de Deus Ele vai aproveitar Vai Chuva do céu Pai choveu Dava nem parar Ele rasgou o véu de cima a baixo E breve voltará Santo é teu nome Santo é teu nome Com o joelho irá se dobrar Toda língua irá confessar Que Jesus Cristo é o Senhor Ele mesmo disse Não se turbe o vosso coração Tô fazendo morada Vou Levo vocês pra casa Pro lugar onde navela dobo Rapaz que ele nasceu O mesmo arrancou Sempre a velha dia A luz do Senhor Pela moradia O pé que criou Uma mesa A parte e um banquete A te esperar Acho que você já sabe Que é hora de voltar Vou de braços abertos Ele quer te contar E diz Filho Vem de amigo Que vira nova Eu vou te dar Eu nesse dia chegar Santo, santo Eu irei cantar Para sempre Virei adorar Não sei do dia Que ele voltará Pra com sua noiva Em vez de encontrar Mas enquanto esse dia Não chegar Na chuva de Deus Eu quero aproveitar E essa manhã O chuba do céu Vai chover Quando a manhã Ele rasgou o véu E se amava Gravamente Ele voltará Santo é teu nome Todo joelho irá se dobrar Toda língua irá confessar Se o chuba do céu Vai chover Quando a manhã Vai me parar Ele rasgou o véu De cima Abaixo Em breve Voltará Santo é teu nome Todo joelho irá se dobrar Toda língua irá confessar Que esse dia vai chegar LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia Se por acaso você me chamar E de repente eu não atender Talvez esteja indisponível Offline sem ninguém me ver Às vezes dá vontade de me isolar Ficar calado e com ninguém mais falar Preciso de um tempo pra me recompor Preciso de um tempo pra me recompor Sou humano imperfeito Me ajuda por favor Me chamar de novo Me chamar de novo Fala que estou louco Quando acho que posso viver sem ti Se estou indisponível de novo Fala comigo Senhor Só não vá desistir de mim Ai meu Deus Às vezes dá vontade de me isolar Ficar calado e com ninguém mais falar Preciso de um tempo pra me recompor Sou humano imperfeito Me ajuda por favor Me chamar de novo Fala que estou louco Quando acho que posso viver sem ti Se estou indisponível de novo Fala comigo Senhor Só não vá desistir de mim Me chamar de novo Fala que estou louco Quando acho que posso viver sem ti Se estou indisponível de novo Fala comigo Senhor Só não vá desistir de mim LB Divulgações, o moral de Cajibá, Bahia Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido com Yeshua O pão da vida, Jeová Eu sou a luz, o fim do tronho A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido com Yeshua O pão da vida, Jeová Eu sou a luz, o fim do tronho A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade E tem empresas Até a próxima Fugiu do meu controle E logo me ascessei Não consegui compreender Onde eu errei E estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Porque faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus E agora é com o prazer Que eu chamo Isabela Araújo Vem cantar com a gente Oh, piseiro abençoado Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Tá aqui tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Ele sabe o que é melhor que o meu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia Um deserto tive que passar Muitas lutas tive que enfrentar Muitas portas fecharam pra mim Mas eu não desisti Aprendi até esperar Minha hora iria chegar Tenho Deus no coração Eu não desisto não Fui criado lá no interior Tudo que eu tenho meu pai me ensinou Me mostrou o caminho a trilhar E sempre a Deus honrar Hoje alguém olha e pode dizer Que a sorte sempre me escolheu Mas eu te digo Sempre foi Deus Bota no peito, grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Ele me escolheu Ele me escolheu No deserto tive que passar Muitas lutas tive que enfrentar Muitas portas fecharam pra mim Mas eu não desisti Aprendi até esperar Que minha hora iria chegar Tenho Deus no coração Eu não desisto não Fui criado lá no interior Tudo que eu tenho meu pai me ensinou Me mostrou o caminho a trilhar E sempre a Deus honrar Hoje alguém olha e pode dizer Que a sorte sempre me escolheu Mas eu te digo Sempre foi Deus Bota no peito, grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Bota no peito, grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Bota no peito, grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Bota no peito, grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Ele me escolheu Ele me escolheu Bota no peito, grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Bota no peito, grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Bota no pé e grita me alto O menino venceu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Bota no pé e grita me alto O menino venceu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Ele me escolheu Ele me escolheu LB Divulgações O Moral de Itajivá, Bahia O dia já amanhece tão lindo Dá uma vontade de dançar pra Jesus A minha vida é somente dele Só ele é o caminho, a verdade, a luz O dia já amanhece tão lindo Dá uma vontade de dançar pra Jesus A minha vida é somente dele Só ele é o caminho, a verdade, a luz Ilumina meu caminho, ilumina minha vida Ilumina tudo que estiver escuro em mim E mesmo quando parece não ter saída Jesus chega e ilumina o caminho pra seguir Ilumina meu caminho, ilumina minha vida Ilumina tudo que estiver escuro em mim E mesmo quando parece não ter saída Vai lá, Fabião! Ai, meu Deus! O dia já amanhece tão lindo Dá uma vontade de dançar pra Jesus A minha vida é somente dele Só ele é o caminho, a verdade, a luz O dia já amanhece tão lindo O dia já amanhece tão lindo Dá uma vontade de dançar pra Jesus A minha vida é somente dele Só ele é o caminho Levanta a mão, vai, vai, vai Ilumina meu caminho, ilumina minha vida Ilumina tudo que estiver escuro em mim E mesmo quando parece não ter saída Jesus chega e ilumina o caminho pra seguir Ilumina meu caminho, ilumina minha vida Ilumina tudo que estiver escuro em mim E mesmo quando parece não ter saída Joga a mão pra cima pra ficar bonito Vai, 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 vai Ilumina meu caminho, ilumina minha vida Ilumina tudo que estiver escuro em mim E mesmo quando... Ai, meu Deus! Ilumina meu caminho, ilumina minha vida Ilumina tudo que estiver escuro em mim Vai, Fábio! LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia Vai! É Márcio Torres Oliveira, viu? É! Ei, Jesus ama você E o céu está aberto Pra você de perto Hoje longe Ele é o caminho certo Plano perfeito Ele tem contigo Amigo, venha tudo, vai dar certo Você, você, você Está perdendo tempo aí no mundo Mostra esse vídeo pra alguém E diga pra ele que Jesus vai amar também E diga pra ele que Jesus vai amar também Mostra esse vídeo pra alguém E diga pra ele que Jesus vai amar também E diga pra ele que Jesus vai amar também E eu quero mandar um abraço aqui muito especial Pra Benjamin, viu? O cheiro, meu tio Ei, Jesus ama você E o céu está aberto Pra você de perto ou de longe Ele é o caminho certo Plano perfeito, ele tem contigo Amigo, venha, tudo vai dar certo Você, você, você Está perdendo tempo aí no mundo Mostra esse vídeo pra alguém E diga pra ele que Jesus vai amar também E diga pra ele que Jesus vai amar também Mostra esse vídeo pra alguém E diga pra ele que Jesus vai amar também E diga pra ele que Jesus vai amar também Foi! É, Márcio Torres Oliveira, viu? É! Foi! LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia Estás aqui Morrendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Ai meu Deus Ai meu Deus Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Pai Contra ti peguei Estou perecendo outra vez Sei que estava errado Perdoe os meus pecados Achava que o mundo tinha o melhor E acabei me enganando Me frustrando Me frustrando Me frustrando Pai Estou arrependido E eu quero voltar Sei que está de braços abertos A me esperar Pai Estou arrependido E eu quero voltar Sei que está de braços abertos A me esperar A me esperar Volta Filho Eu te aceito de volta Venha Não demora Eu estou às portas Volta Filho Eu te aceito de volta Venha Venha Não demora Eu estou às portas Pai Estou arrependido E eu quero voltar Sei que está de braços abertos A me esperar Volta Volta Filho Eu te aceito de volta Filho Perdo No 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 No